Gente, deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Aqui é coisa rápida. Com essa luva aqui você não precisa untar, tá? Vai colocando. Pra congelar, você pode colocar um do ladinho do outro, não tem problema. Depois, quando você for assar, você deixa o espaço de um centímetro aproximadamente, tá? Entre um pão de queijo e outro. Ó, aqui eu já tenho pão de queijo assado, tá? Se você tiver forma de teflon aí, você não precisa untar, você sabe, né? Essa forma de teflon aqui eu tenho antes de eu casar. Mas é a única, viu? Eu não uso forma de teflon não, pras minhas coisas, tá? Ó, pãozinho de queijo, a coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui ficou pronto faz uma meia hora, mais ou menos. E eu vou mostrar pra você como que ele fica mesmo depois de ter esfriado. Ó, ele fica, gente, molinho, ó, esticando, bem gostosinho. Uma coisa muito legal que vocês podem fazer, que eu adoro e as crianças daqui de casa também adoram, é, em vez de fazer essa bolinha, você pode fazer um palitinho de queijo, entendeu? E aí você já é até uma forma de você fazer um marketing diferente. Palitinhos de queijo, né? Em vez de pãozinho de queijo, ok? E é muito bacana também, ó, pra colocar nas embalagens, tá? Fica bem bonitinho. Quanto tempo de forno, ó, você pode colocar no forno de 180 a 200 graus por aproximadamente uns 20 minutos, tá? E você não coloca na grade de baixo, não. Coloca na grade mais um pouquinho de cima, porque ele vai assar e já vai dourar. Se ele ficar muito longe do teto do forno, o que que vai acontecer? Ele vai assar demais embaixo e demorar pra dourar em cima. E aí E aí